Música Atualizar a legislação para garantir que direitos continuem beneficiando a população é uma das funções do parlamento. Para isso, a deputada Marlene Fengler apresentou um projeto alterando uma lei de 2007, que estabelecia regime de assistência especial no âmbito dos órgãos públicos do governo de Santa Catarina, ligados aos programas de geração de emprego e renda para mulheres vítimas de violência conjugal. O termo violência conjugal foi substituído por violência doméstica e familiar, abrangendo qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, ou dano moral ou patrimonial. Com a redação antiga, a lei ficava restrita apenas a mulheres que sofreram maus tratos por parte do marido ou companheiro. Música Música